E olha, acreditem, velho, eu não aguento mais tocar um bicacho. É, eu não sei se é... Tem 40 minutos que eu tô lá dentro fazendo isso. Eu não sei se é... Cara, eu acho que o poder de objetividade foi massa, porque foi tudo muito rápido, né? Terminou dezembro, a gente tinha um monte de shows, terminou o show, já entrou na pilha do CD, ensaiamos, aí a fase de composição foi bem rápida. Umas ideias o Foca trouxe, outras o Léo tinha. A gente foi mexendo, teve coisa que fez um power trio. Era eu, o Foca no baixo, o Léo na guitarra e a gente foi montando as esqueletas das músicas. Outra surgiu, deu fazendo gig com eu e Léo, pra elaborar melhor umas ideias, e depois o Foca entrou. E foi bacana, porque a gente foi descobrindo um monte de coisa no meio do caminho. Desde as coisas como funcionavam nesses instrumentos novos, como as próprias composições estavam mais a nossa cara, né? Mais essa formação 2.0 do Camarones, que foi a que já pegou. Cara, eu acho que a gente já deixou em tanta coisa, né? A gente podia dar, assim, um tempo pra estudo também, dar uma reservada. Porque agora, até as pés já estão não querendo afundar, cara. Foi diferente. Ter um produtor fora que entrou no nosso ensaio e fez, mudou umas coisinhas, deu uma outra cara, deu um olhar de fora, foi muito bom. Especificamente em batera, o mais legal foi que eu normalmente entregava um som o mais pronto possível pro CD, e ele fazia o som ficar pronto de outra forma. Então, a gente experimentou muita coisa antes. Nos ensaios eu ficava trocando pele o tempo todo, e mexendo na batera. Ele olhou, ah, essa tá boa. A baixa afinação. Eu já achava que tava muito baixo, e ele pedia mais. Uma coisa que foi surgindo nesse meio tempo é que eu gostei tanto do som da batera que várias partes do disco tem mais som de tambor, condição no tambor, ou levada com tambor. E essa coisa de ter reaprendido sobre como enviar o sinal lá pra depois ser trabalhado pela produção. Antes eu deixava o mais pronto possível, e agora ele buscava efeitos bem específicos. Foi uma experiência massa.